Carinha de sono para a primeira leitura do capítulo 948 de One Piece. Olha só, o Kappa Kawamatsu aparece. Já é o Oda dando um spoiler do capítulo, né? Agora eu espero ver o Kawamatsu de corpo inteiro com janelinha de apresentação, um dos nove bainhas vermelhas, se ele é um homem-peixe ou o que é que ele é. Olha a capinha com a história de Kappa curta número 24, volume 1, fuga bem-sucedida. Ah, não acredito, véi. Vai ser a história de Kappa dos Piratas Firetank? Será que eles vão encontrar o Caesar Clown no meio do caminho, já que vai falar da fuga de Whole Cake, de Totorando? Por se tratar de fuga, será que veremos também a Germa 66 e não só será essa entrada nos Piratas Firetank? Por que massa. Agora vamos para a narrativa em si. Lembra de seguir o AllBlue no Instagram e no Twitter. Já vai dando um like aí no vídeo e se inscreve ainda no canal para mais um One Piece. E lembra que eu estarei no próximo final de semana, nos dias 12 e 13, na Anime Friends. Eu conto com vocês lá, hein? Vamos passar as páginas aqui. Eita, página dupla logo. O Dom. Então continuam as coisas da prisão. Massa que o Oda mostra o mapinha de novo. Vou mostrar no vídeo de análise, ou mostrei, caso você já tenha visto. Mina dos Prisioneiros. Captura em Urufi do Chapéu de Palha. Eu só tenho que imaginar o Haki fluir pelo meu corpo. Ó, a energia de novo, ó. Que a gente tá falando nos últimos vídeos de teoria, de previsões, de respostas. Caramba, pô. Ele de longe conseguiu bater. Não, não é assim. Ele encostou ainda, ó. Eu errei de novo, mas... Eu tenho todos esses bestas pra praticar aqui. Não vou desperdiçá-los. Caramba, que massa ele enfrentando todo mundo de Udon, pô. Olha, senti um ar mais imponente dessa galera de Udon, que tá desafiando o Urufi. E o vovô riu. Creio que não seja tão fácil desencorajá-lo, o homem do Chapéu de Palha. Pois é, o Moui Pum, Moui Kai do Urufi, né? Essa é a frase de assinatura do Hinata de Haikyuu. O que devemos fazer, Chopper Emon? Precisamos resgatar a Olim. Deixa ele em paz. Nós estamos perfeitamente bem sem ela. Mas o mais importante, precisamos salvar o Urufi Tarô. Por que ele não foge? Diretor, devemos jogar os prisioneiros de volta às suas celas antes deles fazerem alguma graça? Isso não será necessário. Ouçam, prisioneiros. O colega prisioneiro de vocês, Urufi Tarô, está enlouquecendo. Usem suas forças para segurá-lo. Qual é a desse cara? Parem com isso. Eu tô do lado de vocês. Vocês não querem fugir? Saiam de mim. É claro que odiamos todos eles. Nos sentimos bem, porra, você ter derrotado muitos subordinados do Kaido. Mas o que você acha que vai acontecer conosco quando escaparmos daqui? Kaido e Orochi controlam o país de um ano inteiro. Olha o medo da galera, véi. Até contra os prisioneiros o Urufi vai ter que lutar. 20 anos atrás, todos nos unimos para vingar o Daimyo de Kuro e o Lorde Kozuki Oden, mas o Kaido frustrou nossa rebelião. Pau, pau, papapá, é a risada do Babanook. Nós perdemos nossos amigos e nossos familiares. Todos eles foram aniquilados. Eu odeio ter que admitir, mas depois que vimos a execução do Lorde Yasuiê, o medo e o desespero que nós sentimos naquela época voltou até nós. Eita, o tiro saindo pela culatra, né? Mesmo se nós conseguíssemos fugir, nós não temos um lar pra voltar, nem nenhum alimento pra nós. Não importa o quão longe nós procurarmos, não há liberdade que possa ser encontrada nesse país. Você é apenas um estrangeiro, certo? Você é livre pra correr por aí e causar o quanto de confusão você quiser. Mas tudo que queremos é que nos mantenha fora disso. Pô, muito triste, véi. E a ambulância já chegando aí, ó. O que você está fazendo, mestre Daifugou? Você atirou nele? Esse calor, meu corpo, está queimando. Socorro, alguém. E o que aconteceu? Teu machucado no seu pescoço. Que febre terrível. Que machucado, eles parecem ter dois olhinhos ali. Sejam cuidadosos. Nós demos a ele uma doença contagiosa que espalha através do contato da pele. Toquem nele uma única vez e serão contagiados também. Olha a arma biológica, pô. O Jack já estava usando esse tipo de coisa em zoo, né? Caramba. Ah, maldição. Fiquem longe deles. Eles foram atingidos pelas balas excitantes. Nota. Tem um significado duplo aqui. O Kanji excitante pode também ser lido como balas da praga. É bem pertinente ao Queen, né? Isso irá ensinar uma lição pra vocês, idiotas. Se tentarem qualquer gracinha, vou atirar em vocês. Pô, aí fica tenso, né, véi? Talvez o Ruf tenha imunidade pelo que ele passou em Pell Down. Mestre Queen adora construir coisas. Ele adora criar armas, mecânicas e doenças infecciosas. É isso aí. Segurem firme o chapéu de palha. Você achou mesmo que os prisioneiros iriam lutar ao seu lado? Esses prisioneiros tiveram seu espírito completamente quebrados, véi. Eu quero ver o Chopper encarando o Queen de alguma forma. Que rola uma coisinha meio Chopper Hogback. Droga, se eu pudesse dizer pra eles a verdade, eu com certeza mudaria a cabeça deles. Ei, essas balas não funcionam em mim, então desista de uma vez. Eu não preciso acertar você. Qualquer um serve. Então isso simplesmente espalhará diretamente em você. É, véi, não é questão de ser borracha, é entrar pelos poros, né? Eita, olha ele, véi, pela risada. Ei, conta a eles a verdade, garoto do chapéu de palha. Conte a eles que ainda há esperança e que eles ainda têm chance. É mesmo? Tem alguém naquela cela mais cedo. Hã? Capa? Não é possível. Essa risada? Diretor, aquele barulho tá vindo daquela cela que nós nunca abrimos. Eu pensava que naquela cela tem algum tipo de fera selvagem e terrível. O que diabos poderia ter ficado trancado lá por tanto tempo? Nós só o alimentamos com peixe envenenado com as águas de resíduos da fábrica para garantir que ele morresse lentamente. Uma morte dolorosa. Lorde Orochi ordenou esse método de execução há 13 anos. O cara tá preso há 13 anos, véi. Apenas acabem com ele. Depois escrevemos que ele morreu acidentalmente. Aquela pessoa é um dos nove bainhas vermelhas. Capa, papapá, tirem essas algemas de mim. Pá, por isso que ele não saiu ainda. Ele tava trancado nas algemas ainda. O quê? Eles não estão todos mortos? Ah, não, viu, filho? Tava os nove aí de pé. Eu sabia. O senhor Kawamatsu está aqui. Perfeito. Ainda está com suas algemas. Vou levar sua cabeça. Vamos ser promovidos assim. Não, eu vou ficar com crédito. Kawamatsu. Kiku? Aí está ele. Aquela coisa imunda. Então você é o cara que gosta de comer peixe venenoso. Eu ouvi dizer que você é um dos samurais lendários. Sua cabeça é nossa. Eita, ele está com as espinhas ali. O invasor escapou. É um ninja que foi visto ontem. Pegue-me. Nim, nim. Lá vem, véi. Raizou. Olha a espinha de peixe. Está no pescoço. Uma agulha, não. Isso é uma espinha de peixe. Droga. Kawamatsu. Aqui estão as chaves das algemas junto com sua espada. Véi, eu quero muito ver esse grupo dos nove bainhas reunido, pô. Uou. Olha, véi. A espada. Na hora certa, Raizou. Barbatana. É um homem peixe, véi. Isso me traz memórias. Minha amada lâmina. Ashotomuzo. A espada é nomeada como um tipo de movimento de sumô. Uso o braço para pegar a perna do oponente. Deixe-me perguntar. Vocês gostam de sumô? Kagura. Não. Iagura. Ryuo. O que foi isso? Eles foram jogados longe? Como sempre, o mais leve pede. Parece que sua força não diminuiu em nada, Kawamatsu. Essa habilidade. Fico tão feliz. Parece que estão nadando contra uma correnteza violenta. Ela é conhecida como o estilo da espada Kappa. Que massa, Kawamatsu, véi. Olha ele! Minamu Taua! Véi, destruidor do rio Namô. Rio conhecido pelos cânticos budistas. Também tem dupla referência com o rio tailandês Chow Faria. Fa... Fraia. Vocês me perguntam se eu gostava desses peixes venerosos. Vou lhes contar. Eles são tão nojentos que meu estômago dói toda santa vez. Oh, que bonitinho, véi. Kawamatsu. Mas mesmo assim eu estou vivo após 13 anos. Não importa o que seja. É tranquilo comparado aos arrependimentos do meu Lorde. Eu tenho esperado muito por esse dia. Eu já estou querendo imitar a voz dele de uma maneira diferente. Ó, o protetor da família Kozuki. Yokozuna Kawamatsu. Parente do sapinho? Lá de... Water 7? Kawamatsu, ou Kappa, a seu serviço. Ó, nota. Yokozuna é o sobrenome dele. Mas significa também lutador de sumô mais forte. Que massa, véi. Então ele sabe técnica de sumô aplicada à espada. O bicho é bruto mesmo, pô. Ah, o gostinho dele é muito fofinho. Isso é mal. Um dos nove bainhas vermelhas se juntou a eles. Kawamatsu. Oxi, tem mais dois aí, viu, filho? Só que eles não treinaram por 20 anos. E o Kawamatsu está preso há 13. Quanto tempo, Kiku? Você não mudou nada. Você também, Azou. Que bom que ainda estão vivos e bem. Espera, Kiku? Quando chegou aqui? Como assim, véi? Minhas desculpas. Eu vim segurando isso por 13 anos. O cara está vomitando depois de 13 anos, véi. Preparei as balas excitantes. Entre em formação de batalha. Sim, senhor. O que está vendo? Como deixamos? Três invasores passarem. Um capa? Afaste-se do senhor Ufitaru. Ah! Quem é essa mulher enorme? Kiku, Raizo. Impossível. Você é o chefe Ryogoro? Vovô? Mostrem a eles quem vocês realmente são. Para esses homens que tiveram seus espíritos quebrados e querem que eles se levantem novamente. Não podem se esconder atrás de um disfarce. Vocês devem fazê-los perceber. Você tem razão. O que é isso aqui da Ukeku, véi? O que é isso aqui da Ukeku, véi? Primeiro devemos ganhar a confiança deles. O que? Oxê. É a verdadeira forma da Ukeku. Ele é um capa. Isso é verdade. Para eles somos apenas fantasmas. Não teremos One Piece semana que vem, hein? Ainda bem que eu vou estar no Anime Friends, véi. Fiquei feliz com esse recado. Ia dar uma trabalheira analisar lá em São Paulo. Aquela máscara, mas ele morreu no castelo de Odem? Não é a máscara usada pelo samurai mais bonito do país de Wano? Kiku Nojo? A neve persistente? Você é homem? Sim, mas meu coração é de mulher. Sua máscara é assustadora. E ele é Raizo da Neva, o maior rival. Como ninja do Fukuro Kujo. Ah, véi. Mas é triste que não tem uma mulher nos bainhas vermelhas. Então todos são homens. Mesmo o Okiku sendo trans. Ah, enfim. Aí é o Yokozuna Kawomatsu, que além de samurai, era o lutador de sumô mais forte do país. Como eu pensei, aquele homem com eles é o mestre Hyogoro das flores. E aquele é o Rufi Tarô, então? Isso está acontecendo igual a uma das paranoias sem sentido do Lorde Orochi. Temos que avisar o Lorde Kaidu de alguma forma. Ih, quanto a mim? Ninguém falou do Chopper. Aliados confiáveis e perigosos. Não, agora que nos viram, vamos ter que silenciá-los. Caramba, véi. Que conojo. A neve persistente. Acabou o capítulo. Ah, meu Deus, galera. Agora eu vou preparar a análise depois dessas surpresas. Vou mandando os comentários preliminares. Se ligue nos posts de perguntas e previsões lá no Twitter. E até a próxima. E até a próxima.